77 anos, a Dona Ecilda ama trabalhar, está sempre na máquina de costura, mexendo nas roupas da confecção. Nas mãos dela saem jalecos lindos de muitos modelos e várias máscaras. Tudo agora vendido por WhatsApp, por isso a vontade de ser imunizada com a nova remessa de vacinas. A minha vontade é que a vacina chegue para nós o mais rápido possível, para mim voltar a atender, porque antigamente eu tinha uma clientela muito grande, infelizmente depois da pandemia houve uma mudança. Eu não tenho condições de atender cliente assim, só com hora marcada e com todas as precauções. Dois milhões de doses da vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford-AstraZeneca e fabricada na Índia, só serão distribuídas aos estados no sábado. Antes disso, elas vão passar por um processo de checagem de qualidade e segurança na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Goiás deve receber 140 mil doses da vacina AstraZeneca-Oxford, que vai se juntar às mais de 183 mil doses da Coronavac, que já foram entregues. Os grupos prioritários serão alguns ainda profissionais de saúde e idosos. Nós estamos também aguardando esses grupos que estão intimamente ligados ao quantitativo de doses. Então, há uma grande expectativa de iniciarmos a semana com mais gente sendo vacinada. Quem vacinou a Coronavac repetirá a segunda dose com a Coronavac. O prazo entre a primeira e a segunda dose dessa vacina de Oxford é mais demorado, em torno de 12 semanas. O governador Ronaldo Caiado informou que enviará ao Amazonas 5% das vacinas que Goiás receberá. Os governos estaduais acordaram de manter uma reserva técnica nesse percentual para acudir qualquer federação que precise de atendimento emergencial. Seja ela amanhã a Sputnik, seja ela amanhã a AstraZeneca, seja ela a Coronavac, seja amanhã se vier algum lote da Pfizer, enfim, todas elas, está certo, nós teremos sempre um fundo de reserva de 5%. Mas é preciso ficar atento, as duas vacinas não devem ser misturadas. Por isso, a importância de apresentar ou manter o cartão de vacina atualizado. Sempre que alguém já vacinou de uma, não deverá e nem poderá vacinar da outra para completar a segunda dose. Tendo isso é que todas as duas vacinas, obrigatoriamente, precisam de duas doses para que a imunogenicidade seja adequada. Mais idosos e profissionais de saúde devem continuar a ser beneficiados com essa nova remessa de vacinas. Mas a Secretaria de Saúde ainda não divulgou quais novos grupos começarão a ser imunizados. A Dona Ecilda e o marido, o seu Odonel, estão ansiosos para chegar logo à vez deles. Eu estou em oração pedindo a Deus que realmente nós sejamos vacinados, né, para a gente voltar a ter o movimento normal. Estou com muita esperança e eu confio muito na vacina e se Deus quiser eu quero ser, logo, logo, oferecer meu braço para ser picado.